Fala galera! Hoje vou responder uma dúvida que pode surgir ao montar seu sistema de som automotivo. A questão é, posso utilizar um alto-falante mais forte que o módulo amplificador? Depende da situação. Vamos explicar utilizando alguns exemplos. Onde na situação 1, temos um sistema de alto desempenho onde não é recomendável fazer isso. Teoricamente, o único problema mais óbvio desta seria a obtenção de um baixo desempenho sonoro no sistema. Mas não é só isso. Utilizar alto-falantes muito mais potentes que o amplificador pode causar também problemas de impedância e, consequentemente, superaquecimento de qualquer amplificador. E por que isso ocorre? Projetos tanto de amplificadores quanto de alto-falantes levam em consideração a temperatura ideal de trabalho. E o que poderá surpreender alguns é que esta temperatura ideal de trabalho é bem alta. E precisa ser alta, pois é da diferença entre a temperatura interna de operação do equipamento e a temperatura do ambiente em que vivemos que se consegue o maior resultado de eficiência global de um sistema. Isso é explicado em detalhes pela segunda lei da termodinâmica. Com isso, a evolução da técnica dos alto-falantes tem se valido cada vez mais deste quesito, para sua refrigeração e controle da impedância dos mesmos. E, paralelamente, explica na prática por que não devemos ligar alto-falantes de grande potência em amplificadores de baixa potência. Se o alto-falante possui, então, uma faixa de temperatura ideal de funcionamento que permita que ele atinja a impedância mais próxima de sua especificação, cabe ao amplificador proporcionar isso. Somente um amplificador de alta potência, e utilizado em regime adequado à potência do alto-falante e do sistema, é capaz de manter um alto-falante em sua temperatura ideal de funcionamento. Onde sua impedância média atenderá as normas e não sobrecarregará o amplificador. Quando ligamos um amplificador de menor potência em alto-falantes de alto valor em RMS, este falante trabalhará consequentemente em uma temperatura muito baixa, e apresentará uma impedância média que chega tipicamente perto dos 2,7 ohms para um alto-falante de 4 ohms ou 6,2 para um de 8 ohms. Os amplificadores se protegerá desta situação acionando seus sistemas e superaquecendo-se. Como se não bastasse, o circuito de proteção pode gerar grandes distorções na saída do mesmo, danificando o falante com maior distorção. Tanto no momento em que o amplificador é exigido em seu limite, quanto nos momentos em que ele está aparentemente trabalhando com folga, gerando baixas impedâncias e superaquecimento do amplificador. Portanto, utilizar falantes de alta potência em amplificadores de baixa potência causará problemas de desempenho e durabilidade de um sistema, em vários âmbitos diferentes. Quando, ao contrário, colocarmos um falante de menor potência ligado a um amplificador com potência de sobra adequada, primeiro, ele atingirá sua temperatura ideal de trabalho sem agredir o amplificador, e, segundo, por ser um falante mais leve, será mais eficiente, recompensando o sistema com menor custo e maior durabilidade geral. Numa situação 2, onde temos um sistema básico, como alto-falantes de porta, drivers e tweeters de baixo valor em RMS, conseguimos utilizar um amplificador de menor valor em RMS com menor risco, pela baixa capacidade de dissipação de calor do conjunto, conseguindo chegar à temperatura ideal de trabalho com maior facilidade. Outro fator que pode ajudar é que alguns modelos saem de fábrica com valores de resistência elétrica mais próximos em relação à impedância nominal, como os alto-falantes de 6 polegadas, que têm RE em torno de 3,8 ohms. Como está instalado seu sistema? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho